Fala galera, agora nós vamos brincar aqui, vamos brincar, eu, papai, a Aníbal e o vovô, elefante colorido, vai lá, que começa, elefante colorido, que quer, é, rosa, elefante colorido, que quer, azul, 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 elefante colorido, que cor, preto, que cor, preto, 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 pret Não, você não, é só a gente que tem que pegar. Quando você fala elefante, só as duas que pegam. Ah, tá. Elefante colorido. Quintar. Verde. Verde. Elefante colorido. Quintar. Blue. Ela não sabe que blue é azul. Elefante colorido. Eu não sabia. Blue, marinho. Elefante colorido. Quintar. Vermelho. Sua, tá dando esse tapete. Vai. Elefante colorido. Que cor, filha? Elefante colorido. Que cor? Deixa eu ver. Rosa. Elefante colorido. Que cor? Caki. Que? Caki. Pega um caki na geladeira. Vai, mostra pra ele. Caki, filha. Vai. Caki. Caki. É uma cor caki. Aqui, caki. Aqui, caki. Caki, ó. Caki. Vai, vovô. Vai, vovô. Que cor? Preto e branco. Tão falando. Preto e branco. Uma vaca. Cadê uma zebra? Não tem zebra aqui? Não tem zebra aqui. Ali, ali, ali. Elefante colorido. Que cor? Usha. Esha. Usha. Usha 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 Pag